As atividades do CFP no Nono Compsi começaram com a participação na mesa Formação Profissional da Psicologia do Esporte, Caminhos do GT do CFP. Entre os temas debatidos, a Psicologia do Esporte, muito prazer, com a professora da Universidade Federal do Maranhão, Cristiane Almeida Carvalho. As políticas públicas de inserção de atletas de alto rendimento no estado do Pará, com Giane Silva Santos. E também reflexões para a construção da Psicologia do Esporte ampla e qualificada, com a professora Adriana Bernardes Pereira, da PUC de Goiás. Eu acho que eventos como esse, do Nono Compsi, vem a trazer a oportunidade para que diferentes representantes de diferentes regiões do Brasil, principalmente que representam os GTs nos conselhos regionais, possam conversar, colocar as suas realidades, a realidade com que o esporte é tratado e de uma forma ampla possa ouvir regiões de alto desenvolvimento, como o Sul e Sudeste, e regiões de menor desenvolvimento, como o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, no que tange a prática desta ação do psicólogo. Então, eu vejo como um grande ganho essa oportunidade de estarmos juntos, de colocarmos a público as nossas diferenças e dificuldades, de colocarmos a público o nosso desejo e a nossa vontade de construir, de uma forma cada vez mais embasada em conhecimento científico, aquilo que nós acreditamos que a Psicologia do Esporte faz. As atividades do CFP no Compsi continuam até o próximo sábado, em Salvador, na Bahia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho